Fala, meu povo! Tudo certo com vocês? Uma pergunta agora pra vocês. Seguinte, eu quero saber qual de vocês aqui que é o mais viciado ou o mais viciado no celular. Já estão vendo? Todo mundo. Quem? Todo mundo. Não tem um que se salve aqui? Não. Eita! Então eu vou fazer a música especialmente pra todos vocês. Segura pra mim? Segura. Eu quero ver se vocês concordam comigo. Você não tá preparada pra ficar sem celular Se ficar longe um dia acho que vai surtar Ajuda ela, chama o Samu Que a mão já tá tremendo, ela vai pirar Ela fala que é tranquilo, mas por dentro tá morrendo Verdade, moço! Uma hora sem mensagem já tá enlouquecendo Traz o soro no braço dela A cara já tá pálida, tá falecendo Se a bateria acabar, ela já tá morrendo E os invejosos tudo pira Na minha felicidade Fala pessoal, tudo certo com vocês? Entendeu? Eu sou o cantor de César Qual de vocês é o mais dorminhoco ou o mais dorminhoco? Até parece, né? A Flora quer dormir até agora A Flora quer dormir até agora 5h30 da manhã Assume, assume Fazer uma música especialmente pra você então Fechou? Quero ver se vocês confirmam se é real Tá Fechou? Vamos ver se é bom Já tentei, mas não tem como acordar essa imundícia Nem des, meu despertador levanta esse bicho preguiça Isso aí, mano, tem que ser muito despertador, né? Só levanta pra ir no banheiro Parece até que tá em coma Dorme o dia inteiro Isso aí é verdade É verdade, velho Não tem prazer Não tem prazer Não menti em nada E os invejososos tudo pira Na minha felicidade Aô meninas, tudo bom com vocês? Tudo bem? Não se assuste Eu sou o cantor de César Posso fazer uma pergunta pra vocês? Pode Qual de vocês duas é a mais dorminhoca? Eu? Não precisou nem a outra responder Já se assumiu de primeira Eu mesmo que me entreguei É só algumas horas por dia Só umas doze, vinte e quatro horas É, mas eu mesmo Mas eu vou fazer uma música especialmente pra você Tá Pra ir no banheiro Parece até que tá em coma Dorme o dia inteiro Eita, mulher A maior preguiçosa De todos os tempos E os invejososos tudo pira Na minha felicidade Boa tarde, casal Tudo certo? Beleza? Eu me chamo de César Sou cantor Posso fazer uma pergunta pra você? Pode, tá Tá namorada Como é que ela é de TPM? Não precisa nem comentar Pega Não precisa nem falar Posso fazer uma versão Especialmente você falando pra ela Como ela é de TPM? Pode ser Você de TPM me xingando E eu quieto levando bronca Essa mulher naqueles dias Parece que vira uma leona Como se eu fosse culpado Pelos problemas do mundo Eu só falo um pio Ela já surte e quer brigar Brasil Eita É assim ou não é? É Pior ainda